Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base Alpha e bomba relógio, bomba relógio para quem não entendeu ainda, que a qualquer momento essa base pode não existir mais, lembrando que nós estamos no Alpha de uma DLC, então a qualquer momento pode sair uma atualização que quebra todos os saves anteriores, isso é normal, você não pode reclamar se você perdeu uma base jogando numa versão Alpha, numa versão Beta de um jogo, eu vi isso acontecer muito no Satisfactory, quando o Satisfactory foi lançado e estava saindo as atualizações, aos poucos o pessoal reclamava que perdia a base inteira, tem o que fazer gente, o jogo está em desenvolvimento tá, eles estão ainda testando as coisas e é assim que funciona, você está se arriscando tá se arriscando aí, se você é um cara que é paternalista aí com as suas bases aí eu não aconselho jogar em testes, tá, versões de teste, bom vamos lá, eu liberei aqui eu estou com dois duplicantes aqui nesse outro asteroide e o ponto interessante a se notar de quando você viaja para o asteroide novo é que sempre a estrutura de teletransporte está próxima à superfície, né, sempre tem um acesso rápido para você liberar o espaço tá, e tem sempre estruturas em volta que você pode utilizar já diretamente, tá, então aqui a gente já tem uma plantaçãozinha já que pode usar para plantar umas ranga árvore, tá vendo tem um quarto pronto aqui ó, tem um quartinho pronto, tá vendo, tem um transformador a carvão aqui, beleza, então vamos já aproveitar e dar uma estabilizadinha aqui, porque na outra base é, eles estão construindo lá a parte do, das máscaras aqui né, não estão trazendo para cá ainda tarefa atual, uma alcaviana está vindo trazer já, para produzir oxigênio aqui ó, aí boa eles vão construir aqui o telescópio, eu preciso de mais um duplicante aqui para pesquisa né, mais um duplo aqui para pesquisa, por enquanto eu não vou pegar lá, vamos ver se entra alguém já aqui ah, escavação, pecuária, atlético, caramba, nenhum é bom de pesquisa tem aluno aplicado aqui ó, tem três de ciência, vai servir, vai servir, nosso segundo pesquisador vai ser o Alexandre Ramírez seja bem-vindo Alexandre, obrigado por apoiar o canal mano, o Alexandre é padrinho, é antigo, brigadão cara agora, é, vamos lá, vamos imprimir ele, deixa eu dar já aqui para ele aqui uma profissãozinha aqui de pesquisa põe o chapéu nele, beleza ok, agora temos dois pesquisadores, nas prioridades, o Fábio já é meu pesquisador principal e agora o Alexandre é meu pesquisador secundário certo? aqui está tudo ok, eu fiz aqui a parte dos banheiros, aqui está tudo certo tem as larvinhas já ali, eu já tenho como colocar as larvas, as plug slug, eu já tenho como por exemplo trazer elas para cá para dentro essa sala aqui, ela está com 63 blocos 63 blocos, posso aumentá-la mais um pouco ainda para caber mais plug slug aqui vou fazer o seguinte então, vou colocar aqui um ponto de soltura aqui dentro trazer as plug slug para cá para ver se alguma delas vai plugar aqui, não, nenhuma delas vai plugar no lugar errado e aí eu posso aumentar essa sala aqui até 96 sem problema nenhum, dá para aumentar essa sala eu posso fazer aqui é, aqui por enquanto é isso, essas duas aqui eu vou levar para lá, essa aqui também vou levar, vou levar todas que tiver disponível aqui em volta aqui vou levar lá para dentro, tá, e vou manter elas selvagens, tá, eu vi que eu estou percebendo que o esquema é não escovar as plug slug, tá você mantê-la selvagem, elas não morrem de fome, elas ficam famintas, não morrem de fome, mas continua produzindo 400 watts à noite então, para a gente, isso é ótimo, tá é, tem essa bolinha amarela que fica visando aqui do lado do asteroide aqui, ó tá, essa bolinha amarela, ela mostra para você o que está errado em Miracent aqui, o primeiro que a gente está aqui, ela está mostrando que o nosso problema é com comida, tá, e com as baterias também lá embaixo, ó e algumas, é... algumas plantações estão com problema, vamos dar uma olhada, ó, baterias mortas realmente, nossa comida está baixa e algumas plantas estão com problema aqui de temperatura, tá vendo, você não precisa chegar, clicar para saber o que está acontecendo então, no outro asteroide, eu estou com problema que eu não tenho banheiro, a bateria está morta, duplicantes estão parados e não tem nenhuma plantação feita, tá então, enquanto eles vão fazendo as coisas que tem para fazer aqui, a gente volta aqui eu não vou abrir aqui não, acho que eu vou quebrar aqui, ó voltar aqui começar essa escavação quebrar aqui também, né para aqui e aqui eles conseguem descer por aqui, ó eu já começo a liberar já aqui eu vou liberar um pouco de arenito, né e aí eu já faço uma escada descendo ali para o quarto já e aqui a gente vai bem na moralzinha aqui aqui eu já meto uma escada aqui não arenito é que ainda não tem, né vai de rocha se eu quiser e aí eles abrem aqui e aí eu já libero esse quarto aqui para eles né, e aí depois eu já posso começar a escavação para trás e vai chegar na parte da energia tá, por ali eu não consigo por aqui eu não consigo porque tem o absalito, mas eu posso quebrar aqui, ó então por aqui eu consigo chegar entra aqui e aí eu quebro isso aqui, os duplicantes conseguem passar por aqui e chegar até aqui e alimentar esse gerador a carvão olha lá, já começaram já vou manter essa água paradinha aqui, depois eu desço ela de uma vez quando tiver espaço aqui embaixo desço ela de uma vez ai caramba beleza, aqui eles vão trabalhar ainda um tempinho, né deixa eu ver isso aqui, tá errado aí perfeito, aí eles conseguem voltar lá em cima e aqui tá tudo certo e agora é só uma questão de tempo, né, tá gelado aqui, tem cloro mas vai ter oxilito aqui, então o oxigênio vai vai tomar conta aqui dentro ok, vamos para o principal tem bastante trabalho lá tem oito duplicantes nessa base, de dez lá vamos lá, ponto de soltura é... tudo prioridade nove vamos começar a laçar as plug slug agora só ver como é que tá minhas prioridades aqui eu tenho o mal caviã, que é o pecuarista então, muito alta a pecuária vou levar todas para um lugar só passar passar, dois três três quatro por enquanto quatro é... pra quem não percebeu ainda, tá tipo, oito dessas plug slug selvagem tá, elas são equivalentes a um duplicante um ciclo inteiro girando o gerador manual aqui, ó cinco, ó tem mais uma aqui passar tá, elas são equivalentes a um duplicante um ciclo inteiro então, três horas de... durante a noite de oito plug slug conectada nos cabos é o equivalente a um duplicante vinte e quatro horas girando a rodinha tá, então, mano vale a pena sim, tá mas não vale a pena pelo que eu tô vendo até o momento não vale a pena domesticar tá, porque eles comem é... minério, tá e o minério é meio chato o minério se fosse o... o produto finalizado já seria muito mais fácil né, ferro né, ouro seria muito mais fácil mas como é o minério é... é meio complicadinho eu já mandei eles trazerem minério aqui fazer as máscaras certo aqui vamos... acelerar ó, já começou a entregar as plug slug já mais uma laçada ali tem mais alguma laçada em algum lugar duas não era pra ter duas aqui? cadê a daqui? estranho? ué bem estranho tá, vamos lá então eu vou abrir essa parte aqui e já vou começar a criar esse bichinho novo aqui oitenta e oito noventa e dois noventa e seis vai dar aqui, ó oitenta e oito opa tá, enquanto eles vão fazer opa, quem fez? ah, foi lá no outro mapa tem comida aqui e eles se viram, tá? aqui eles vão se virando tranquilo é que não tem nenhum refeitóriozinho aqui e eu não posso colocar aqui dentro né, se eu colocar aí tem mais uma estrutura mais um pouco aqui pra frente ó broto brocoso eles mudaram o nome era feijão brocoso não era? ah não, feijão brocoso é quando cai no chão né, é feijão brocoso viajando ah, uma cozinha aí, ó cozinha já pronta pra pra ser usada eu preciso colocar aqui impressora, né uma impressora aqui voltando com o asteroide principal vamos acelerar o jogo mais um pouco é porque agora eu tô viajando entre dois asteroides e aí fica complicado dois, quatro, cinco é isso mesmo, né? tá certo será que eu tenho algum ovo deixa eu ver aqui ovo de plug slug eu tenho um tem um ovo então o que eu vou fazer eu vou criar uma incubadora pode ser aqui na rede central se eu não me engano ele vai nascer ele vai nascer isso é isso aqui uma estação fez a pet se eu não me engano ele vai nascer selvagem, tá? ele era selvagem é que depende do pai do pai da mãe no caso, né? botou o ovo se ela for domesticada o filhote sai domesticado se for selvagem o filhote sai selvagem então são todas selvagens aqui tenho cinco mais um ovo vou ter seis aí se eu conseguir manter dessa forma se vier mais ovo de plug slug essas coisas então tipo o ideal aqui é não deixar elas nossa quanto cobre é não deixar elas domesticadas se domesticar eu tenho que alimentar senão elas morrem de fome e aí fica dando trabalho à toa e aí fica a maior parte do tempo produzindo quatrocentos então se é pra ficar a maior parte do tempo produzindo quatrocentos deixa produzindo quatrocentos selvagem mesmo aí você não precisa alimentar tem alguém vindo pra cá eu vou dar de nove aqui e aqui como é que tá? e aqui dando lá ó já chegaram lá no gerador já chegaram já liberaram as camas ó a cozinha tá liberada mas ninguém pode usar ainda aqui embaixo eu não tenho ó aqui embaixo já tem gás natural já disponível e não tem pouco não onde é que tá a temperatura gelado? caramba muito gelado aqui é pra eu trazer recursos né e pra eu enviar ainda não achei pra enviar recursos ainda não achei então eu vou fazer o seguinte eu vou tô abrindo aqui embaixo ai não peraí quase que eu fiz besteira quase que eu prendi o duplicante vou fazer um reservatório aqui pra poder jogar essa água assim poder descer essa água toda aqui e os duplicantes vão ficar pegando os pés toda hora eles vão construir então eu já posso abrir aqui essa água vai congelar aqui né porque deve estar gelado pra caramba é ok beleza vamos deixar eles construírem tudo aqui então galera parece que nós temos um problema aqui já as plug slugs só uma plugou por quê? não sei mas só uma plugou as outras ficaram simplesmente paradas e elas ficam mostrando como inalcançáveis 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 deixa eu dar uma pausa aqui e ver por que os duplicantes não conseguem alcançar esse objeto elas não sei bugou tem uma bugada monstra aqui eu vou ter que colocar os duplicantes pra rodar a rodinha ou então tem o carvão aqui nesse mapa tem ou não tem ver aqui carvão tenho 15 toneladas beleza vamos colocar uns geradores aqui porque senão não vai dar não mano não vai ficar bem complicado aqui pra nós colocar aonde tomei uma trollada monstra agora colocar um só aqui por enquanto vou tirar isso aqui e isso aqui vou trabalhar com uma bateria num limite baixo de carga bateria inteligente pesquisei ainda não caramba me atrasou isso aí da bateria inteligente caramba eu tava contando com essa energia bagunça lá no outro mapa mas vocês também não brinquem em serviço hein se eu consigo tirar esse germes daqui fazer o banheiro de vocês aqui assim dois dois lavatórios aqui aqui a gente troca por bloquinhos malha um cortinho aqui quem consegue escavar isso aqui tem terra aqui né vamos abrir aqui opa isso aqui eu não posso tirar já ia fazendo besteira não põe a escada aqui logo eu vou ter que descer essa escada aqui faz sentido eu ficar beleza 100% prioridade 9 infelizmente não mostra mais né aonde tá o material depois ele só mostra quanto tem antigamente se você clicasse aqui ele levava você até onde estavam os materiais não acontece mais ó tem bastante carvão aqui tá aqui o carvão é que ninguém tá trazendo carvão pra cá tarefa atual beleza eu vou ter que ir desligando até pesquisar a bateria inteligente vou precisar da energia já tá pronto aqui ó será que ele já pesquisou alguma coisa não não pesquisou lembrando que a pesquisa ocorre em sentido horário tá a pesquisa ocorre em sentido horário e sempre começa pelo bloco da esquerda aqui ó este bloco aqui então ele vai começar provavelmente né pelo que eu percebi vai começar a pesquisar aqui vai pesquisar tudo aqui em volta e aí depois que ele terminar ele vai pesquisar esse aqui vai pesquisar tudo aqui em volta e assim vai tá até 3 de distância se não me engano são 3 de distância aí beleza tem o carvão voltou ok já começou a escovar aqui o bicho esse bicho aqui ele come o nome dele mesmo é sweet né sweetly cadê sweetly larva ele come enxofre falta enxofre aí pra ele comer já deu uma escovadinha que é o ovo dele é o ovo dele já deu uma escovadinha vou começar a laçar eles e trazer pra cá deixa eu tirar o tudo daqui colocar aqui não aqui eu tenho que pôr plug slug né eu tirei tudo mas tem que colocar plug slug já foi abraçado já ouviu uma canção e aqui eu vou trazer os sweetly sweetly larva prioridade 9 vamos laçar esses daqui tem bastante ovo aqui né só tem mais um monte aqui tem mais um monte aqui em cima aqui também né se eu levar todos pra lá vai dar ruim só cabe 8 no tablo por enquanto posso criar mais um desse aqui pra criar pra tentar fazer a transformação deles já mais um estábulo aqui a gente vai tentar criar o a a lagarta né que é uma evolução dele né ó é isso mesmo ó é isso mesmo ó as plug slug aqui elas deram uma bugada aqui não sei se tem alguma coisa a ver com a distância entre elas eu acredito que não porque quando era lá as plug slug elas estavam conectando normal né elas não estão conectando mais não sei se fizeram alguma atualização alguma coisa mas aparentemente elas devem estar com alguma regra agora tipo o pip né o pip também era meio loucura no começo e depois foram colocando regras nele pra dificultar mas é só descobrir qual que é a regra que tá tudo resolvido né como é que tá a pesquisa quase terminando a bateria inteligente eu já fico mais tranquilo aqui ele tá tentando pesquisar só que ele vai jogando de pouco em pouco a água quem é que tá pesquisando aqui é o aí beleza ahn o que eu pesquiso agora acho que por enquanto eu vou deixar ele fazer a pesquisa espacial lá em volta vamos ver qual o planeta que ele encontra lá enquanto isso já vamos começar a fazer a parte do talvez dos painéis solares eu já pesquisei não já energia renovável ah pensei que eu tinha pesquisado vou pesquisar energia renovável antes e aí enquanto isso eles vão construindo lá em cima e eu vou liberar aqui um liberar um pedaço aqui pra começar a mexer com os foguetes eu abri aqui ó o pato de altura abrir pra esse lado aqui eu trabalho desse lado aqui bastante oxigênio aqui em cima eles vão aguardar ó vocês lembram do macete que eu falei pra vocês da estação e da máscara de gás você não usar pra voltar por ela então o que você faz você coloca na porta de baixo você só permite a volta você trava a ida entendeu aí o duplicante vai por cima pega a máscara executa a tarefa que ele tem pra executar que nem a Ana Paula que ela tá de máscara e tá arregaçando ali ó vai que vai ó na hora que ela voltar ela não vai passar pela estação ela vai voltar pela porta então ela vai ficar com a máscara até a máscara acabar não tem problema não tem problema porque aí quando voltar volta por simpac senão o duplicante ele volta pela estação e joga a máscara no chão tá e aí se a estação fica desabilitada o duplicante não passa mais porque ela fica travada aqui ela fica como se fosse um ponto de checagem tá lá tá vendo o duplicante vai que vai a Ana tá tranquila ih caramba dei de cara com beleza pra eu poder mexer aqui ó quem tá ali em cima ó já tá já aqui tá com a máscara é ele vai acabar pegando irritação ele tá exposto ao vácuo que mantém irritação mas ele só mantém então tipo ele não tá tomando nenhum debuff aqui né o ideal é eu fazer igual eu fiz lá na live lá colocar um bloquinho em cima da cabeça dele aqui assim ó vamos continuar abrindo essa área aqui dos foguetes caramba pior que eu não queria um dois três se eu colocar aqui ele consegue escavar né o problema é depois desconstruir essas escadas é melhor eu só fazer na parte onde eu vou fazer o foguete mesmo por exemplo a minha plataforma de foguete eu vou fazer ela mais ou menos aqui ó fazer ela mais ou menos aqui não aqui eu não posso né por causa do vou lançar o foguete aqui então vou fazer ela nessa parte aqui onde tá mais fino aqui ó fazendo essa parte aqui ela e aí vai ser obrigado a vir com máscara de gás o Mauro tá morrendo de fome mas já já ele come beleza olha aí como eu falei pra vocês né ele pesquisou aqui e aí fez a volta inteira né na hora que chegou aqui encostou ele pesquisou esse aqui de cima e agora ele tá pesquisando ainda e vai dar a volta aqui ó lá pesquisou mais um e assim ele vai ó pesquisando pesquisando só voltar lá aqui ele tá lá tá lá em cima do telescópio lá o bichão ó lá tranquilo a pesquisa Minor Irritation mas ele não tá tomando nenhum debuff o vácuo só mantém a irritação né o vácuo não causa irritação então tá beleza deixa eu ver eu tô com a pesquisa parada no momento porque o meu outro duplicante ele não tem pesquisa de campo e aí ele não vai ele não vai lá em cima pesquisar tem que esperar mais um pouco até ele ter pesquisa de campo então deixa a pesquisa parada eu coloquei já os suítes aqui embaixo aqui eu tô plantando o 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 Agora no começo do alfa A qualquer momento pode mudar Entendeu? E eu não sei se vale a pena Se vocês quiserem eu posso fazer Dá um toque aí nos comentários Se vocês querem que eu já faça vídeos A respeito das criaturas Mostrando algumas estratégias Igual que nem hoje eu já comentei A respeito da Larva Da plug slug Já comentei a respeito dela Não está valendo muito a pena Você domesticar ela Por que? Porque ela come minério É tipo a A mucura suave Ela é boa Para fazer minério É boa para fazer o metal refinado Mas ela acaba com minério Ela acaba com minério Para você manter ela viva Mas pelo menos ela dá alguma coisa em troca A plug slug ela dá uma merreca de hidrogênio Então não sei se vai valer a pena Só conectar esses negócios aqui Vamos aguardar ele fazer as pesquisas Vamos ver se eu encontro algum planeta Bom, para finalizar O Fábio aqui Ele conseguiu Encontrar Nosso planetóide aqui Simbertoni Eu posso dar uma visão Por cima Mas aqui a gente já vê que tem Vulcão de ouro E vulcão de alumínio São os que tem disponível nele Tem o espaço Tem o espaço Tem a tundra Ou seja, gelado Barrem Se eu não me engano Se eu não me engano é a parte do ferrugem Se eu não me engano Floresta E temos caniço É aqui que está o caniço É nesse asteroide aqui que está o caniço Metálico e radioativo Está vendo? Esse aqui é a primeira pesquisa Trata-se um planeta radioativo E ele sempre está a 3 de distância do primeiro Então você consegue chegar nesse aqui Com o foguete Açúcar Então a gente se vê no próximo episódio Já tentando ir para cá Beleza? Construindo o nosso primeiro foguete Valeu! Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo